Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nossa aula de geografia lá na unidade 7. Nós vamos falar sobre lugares e pessoas são diferentes. Ouviram o trovão? Há uma chuva que hoje... Vamos iniciar a leitura. Lugares e pessoas são diferentes. Essa é a primeira imagem aqui do boneco de neve. No Canadá, em algumas épocas do ano, faz muito frio e o chão fica coberto de neve. As crianças que nascem lá gostam de brincar na neve e de fazer corridas de trenó. Olha só, a menina aqui fazendo corrida de trenó. Aqui outra imagem, que é no Brasil. Além das cidades, há muitas áreas de campo e de florestas. As crianças que nascem e crescem nesses espaços, aprendem a brincar na natureza. Agora a outra. Muitas das crianças em Moçambique vivem na área rural. Elas se divertem inventando brincadeiras e criando músicas. Olhem também, pessoal, a roupa. Algumas crianças se vestem assim, tá? É típico de lá. Aqui, a Austrália. A Austrália é um país com litoral muito extenso. Assim, muitas crianças australianas gostam de aproveitar os dias de calor brincando em belas praias. Primeiros passos. Você conhecia os costumes e as formas de brincar das crianças representadas na ilustração acima? Elas são muito diferentes dos seus? Por que você acha que os costumes das crianças são diferentes nos lugares, nos diversos lugares? De quais lugares e brincadeiras apresentadas na ilustração você mais gostou? Explique o porquê para o professor e os colegas. Então, pessoal, vocês viram que tem. Austrália, Moçambique, Brasil e Canadá. Aqui, nós vamos ver no Brasil. Só que aqui tem textos de pessoas falando sobre os lugares que moram. Mas como tem seis ou sete depoimentos, a Tia Lê vai ler só três hoje. Deixar o restante para a próxima aula. Aí, a Tia Lê vai trazer a ilustração do mapa, mostrando pra vocês certinho onde fica Austrália, Moçambique, tá bom? E aqui também, esse do Brasil. A Tia Lê vai colocar o mapa e vai mostrar pra vocês onde fica essas cidades, tá? Assim como as pessoas são diferentes, os lugares onde elas vivem também são. Em cada lugar, há formas diferentes de se vestir, alimentar, brincar e realizar atividades culturais, como festas. Esses costumes fazem parte do modo de vida de cada lugar. Leia os textos a seguir e descubra alguns modos de vida de pessoas que moram em diferentes lugares do Brasil. Olha que imagem linda. Essa menina aqui, dando depoimento, é a Letícia. Letícia mora em Pirenópolis, no estado de Goiás. Sua mãe tem uma loja de artesanato no centro da cidade e seu pai é guia de turismo. Sempre que pode, ao voltar da escola, a garota faz companhia à sua mãe. Aos domingos, ela vai com a família tomar banho de cachoeira, pois há várias no entorno da cidade. Em torno. Todo o espaço que está em volta de um lugar. Letícia gosta de observar as aves e os animais que vivem na mata, próximo à cachoeira. O prato favorito dela é arroz com pequi. Pequi, pessoal, é um prato típico, tá? De Goiás. Quem já ouviu falar? Quem já experimentou? Fala pra tia, quem já experimentou? Eu já experimentei. Agora vamos falar do Vitor. Olha a imagem que linda. Vitor mora em Florianópolis, estado de Santa Catarina, com seus avós e os dois irmãos. Seu avô tem um barco e sai todos os dias para pescar. Os peixes que ele traz são vendidos na peixaria da família, que é cuidado pela avó e pelos irmãos mais velhos de Vitor. No fim da tarde, depois de voltar da escola, Vitor vai com seus irmãos à praia. Quando está quente, eles aproveitam para mergulhar no mar. Vitor e seus irmãos se divertem e também gostam de observar o movimento das águas e de conhecer um pouco da vida marinha. Então, olha a vida do Vitor, a vida da Letícia. Diferentes os modos, né? E tem algum desses dois, por enquanto, que é parecido com o de vocês? Eu vou ler só mais um, tá? A tia Lê não vai ler de todos, para não ficar uma aula muito extensa, muito cansativa. E daí, na próxima aula, a tia Lê traz as fotos com os lugares. E a gente continua lendo os outros depoimentos. Vamos só ver o da Júlia agora. A Júlia mora em um apartamento em São José dos Campos, em São Paulo, com os pais e a irmã mais nova. Todos os dias, Júlia e sua irmã usam o transporte escolar para chegar à escola. No percurso, Júlia gosta de ler gibis e de conversar com os colegas para passar o tempo, já que, às vezes, ficam presos no congestionamento de veículos. Nos fins de tarde, ela e a irmã costumam visitar os amigos que moram no mesmo condomínio. Em alguns fins de semana, Júlia passeia com seus pais nas fazendas próximas do município onde vivem. Então, olha só, a tia Lê vai parar por aqui. E na próxima aula, a gente faz a leitura das outras crianças que estão dando depoimento, como que é o lugar onde eles vivem, o modo de vida deles, tá? Então, por enquanto, é só até aqui que a gente vai ficar, tá? Vocês só respondam se, por enquanto, tem algum desses aqui que parece com um de vocês. E a gente vai ver o restante, tá bom? Se vocês já estiverem curiosos, quiserem olhar no mapa, onde fica lá a Austrália, tá bom? Aí, mas a tia Lê vai trazer na próxima aula os mapas, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima.